Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que legal, bacana? Gente, hoje eu vim aqui pessoal no estúdio de beleza, no salão de beleza da Márcia, gente. Olha que legal, que bacana. Você que tá precisando aí mexer no seu cabelo, tá precisando fazer clareamento, precisando cortar, você pode tá vindo aqui pessoal, tem relaxamento, selagem, hidratação, construção, cauterização, realinhamento capilar, botoques, tá pessoal? Também tem coste masculino, feminino, sobrancelha, tá? Design, pessoal, tudo isso aí bem legal, bacana. Gente, sabe qual é que eu tô no cabelo chá? Foi ela pegar, pessoal, antes de ela fazer aqui pessoal, o pé de cura, ela fez uma massagem que veio legal, bacana, ela ficou mó feliz já, eu vim aqui direto. Além de tudo isso pessoal, trabalha com as melhores marcas de produtos aí de beleza pra vocês, são um certificado também, é muito legal e muito bacana. Tá na sua casa aí, tá fazendo fazer, mexer com as mãos, com os pés, tá precisando ser mulher, então você pega e liga pra cá, porque de mulher pra mulher ela entende mesmo, você que é empoderada sabe aonde você vai, que é melhor. Aqui é tão legal pessoal, quando chegar um dia assim, se eu for sair de casa tão feliz, você me dá pra falar, já vai pra onde? Vou pra massa. Então é isso aí, lembra você também pessoal, que tem o nosso lado também aqui, que vende as roupinhas, vende também as mochilinhas pra vocês, tá? Vende as roupinhas de vigor, então qualquer dúvida que tiver, pega o telefone, liga pra gente, aí também a gente tem os seus contatos agora, que estamos à disposição pra vocês. Então é isso aí pessoal, se você não vir, só você não vai. Pensou em cortar o cabelo, pensou pessoal em mulher, pensou em estudo pessoal cabelo dele, massa, tamo junto. Tchau. 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 O que é isso?